Olha só, né? A nova modalidade, pedir resgate de telefone celular. Hoje, com o preço que tá, né? Os aparelhos celulares, era isso que esse espertinho, que esse ladrão, esse criminoso fazia. Ele só atacava mulheres, viu Silvia? O aspirante Diego Moura já tá aqui do meu lado pra contar. Boa noite, aspirante. Ele roubava dinheiro, ele roubava celulares. Agora, por último, ele tava fazendo esse pedido de resgate. Como é que era? Boa noite. Sim, boa noite. Esse indivíduo já tem passagem aí por roubo. Ele roubou 5 mil reais e joias de uma mulher. E ele é especialista nessa modalidade. Rouba só mulheres. E roubou um celular de uma moça no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia, às 8 horas. E às 9 horas da manhã, ele iniciou pedindo aí um resgate pelo celular. O celular hoje é de alto padrão, alto valor. Esse indivíduo, além de roubar, ele tentou aí pegar um resgate. Só que ele é um folgado. E além de ele estar querendo fazer e burlar a vítima pela segunda vez, ele ainda marcou a casa dele como local pra entrega do dinheiro e ele entregar o celular pra vítima, pra mulher. Só que as equipes do oitavo foram acionadas pela vítima, montaram a operação, equipe do comandante do policiamento, mais a equipe de área, e conseguiram abordar esse indivíduo na porta da sua casa. Através da busca domiciliar, encontramos nos sete celulares, mais o celular da vítima. Quer dizer, oito celulares, duas caixas de som profissionais, que é usada em igrejas, salão de festa, né? Quer dizer, um valor alto também, avaliado em três mil reais. E esse indivíduo aí que é especialista em roubar mulheres, foi preso aí. Ele tinha um mês que tinha mudado pra Aparecida de Goiânia, só que ele não sabia que as equipes do oitavo batalhão aí não dão mole pro ladrão lá em Aparecida. Quer dizer, com um mês aí ele já vai ter que mudar. Quando ele sair da cadeia, né, ele vai ter que ir, não vai voltar pra Aparecida, porque ele sabe que lá ele vai levar, se ele aprontar ele vai cair de novo. É isso aí. Agora, Silvia, deixa eu falar uma coisinha. Jornalista é bicho curioso, né? Tava aqui esperando pra entrar com o aspirante, né? Falei assim, o aspirante, mas hoje o senhor não veio com a equipe, com os outros policiais, mas tá com a família, ele falou, hoje é meu aniversário. E eu não podia deixar de atender vocês, né? Tava comemorando com a família, trouxe todo mundo pra cá e veio aqui atender a gente gentilmente, passar essas informações, né? E tá fazendo 34 anos? Parabéns. Feliz aniversário pro senhor, em nome de toda a nossa equipe, né? Obrigado. E olha, o pessoal da família tava um pouquinho com vergonha. Vamos ver se o Douglas mostra quem que tá aqui. Vem cá, é a mãe, é a mulher, vamos... Como é que é o nome da senhora? Como é que é o nome da esposa? Emiliane. Aí, vem com a família, te ver. Olha, a esposa é bonita, mamãe. Já viu um prestígio aqui que Cidade Alerta tem. Que graças a Deus. Polícia Militar é uma missão, né? Mesmo no momento de folga, na data natalista, aniversário, a gente tem que cumprir nossa missão, vir aqui e passar a informação. A ocorrência acabou aí pela madrugada, mas assim, uma ocorrência de repercussão, né? A gente já deixa até o alerta aí pra vítima, nesses casos, tá entrando em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar vai averiguar a denúncia, vai aí, vai prender o ladrão. A gente tá aqui é pra isso, pra servir a sociedade, a sociedade de aparecimentos e a sociedade de Goiânia como um todo. Quer dizer, a polícia, a missão tem que ser cumprida. Então, estamos aqui cumprindo a nossa missão. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pro senhor. Obrigada, amor. Parabéns, gente. Família Unida também, que bonitinho.